Boa noite, Joyce. Seja bem-vindo aqui no CNN Arena. Jair Bolsonaro foi muitas vezes criticado como um párea internacional e a gente vê desde o começo do governo Lula uma tentativa do atual presidente de fazer um contraste. Como é que você avalia esse momento do Lula no exterior, falando, evidentemente, em tom crítico, do bolsonarismo? Bom, o Lula é muito melhor visto que o Bolsonaro no exterior. Isso não é segredo para ninguém. Ele é bem recebido, ele é mais bem visto. De alguma forma, os tapetes se abrem para o ex-presidente Lula. Agora, o que nós vimos hoje na coletiva, que o ex-presidente Lula, na entrevista que ele deu um pouco mais cedo à CNN, é absolutamente vergonhoso. Coloca o Brasil, de uma certa forma, numa escala de vexame. Quando ele diz, por exemplo, eu vim aqui para acabar com a guerra. Isso é uma piada pronta. Então, por mais que os tapetes se abram, as portas se abram para o Lula como ex-presidente, alguém que tem uma história com a democracia brasileira, quando ele abre a boca, apesar de ter um sinal trocado, a gente pode fazer até algum paralelo com o Jair Bolsonaro. Então, lamentavelmente, para o Brasil é uma vergonha.